Galera, oportunidade de LCA para investimento no Banco Bradesco. Nesse vídeo aqui eu vou te passar todas as informações desse investimento. Essa LCA tem a aplicação mínima de R$ 1.000 e ela tem liquidez diária após 90 dias. Ou seja, nos primeiros 90 dias você não consegue resgatar o seu dinheiro. O tempo total que seu dinheiro pode ficar nessa aplicação é de 720 dias, que é o prazo de vencimento da aplicação. E essa LCA tem uma remuneração de 88% do CDI. E aí, o que você achou dessa aplicação? Você vai aproveitar? Deixa o like e me segue para mais conteúdo sobre investimentos. E aí, o que você achou dessa aplicação?